Bora procurar algum perfil interessante pra gente analisar no TikTok hoje. O que vocês querem ver? Feudalista. Não sei se existe uma pessoa realmente defendendo o feudalismo. Pode falar de fanboys agora? Já tem vídeo de fanboys no canal. Vamos pensar em algum tipo de pessoa que gere um conteúdo interessante. Que tenha ideias que nós não entramos em contato todos os dias. Pessoas que defendem a Coreia do Norte. Jovens místicos. Geopolítica mundial. Esquerdo ou macho. Eu só vou clicar em vídeo de homens defendendo o feminismo. Essa é a regra de hoje. Hoje o palco é deles. Dos manos. Professor, por que machismo é ruim e feminismo aparece como algo bom? Explica pra mim, por favor. Bom, primeiro, por que machismo é ruim e feminismo é algo bom? Segundo, essa pergunta deveria ter sido feita pra uma mulher e não pra um homem. Isso é feminismo, direitos iguais ou é supremacia feminina? Eu acho que esse tipo de coisa só suja o nome do feminismo. Que deveria estar colocando pautas como mais respeito às mulheres. E não pautas pra encher o saco dos homens, fazendo eles ficarem putos com as mulheres e gerando mais treta na sociedade. Mas ok, vamos lá, homem pró-feminismo. Promisso. A primeira mulher feminista que vier aqui refutar os meus argumentos, eu tiro o vídeo simplesmente porque a razão terá sido dela. Mas eu quero falar... Ai, porque eu vou abaixar a minha cabecinha para mulheres. Se uma mulher falou isso, então é isso. Tipo, cara, como se uma mulher feminista não pudesse falar uma merda sobre o próprio feminismo e um homem não pudesse falar algo mais coerente. Então, mano, esses caras são brisados das ideias. Eles não conseguem ter um debate relevante. Eles ficam jogando super trunfo na argumentação. Quem você é indica se o seu argumento faz sentido. Não, cara, não. Todo mundo pode ter uma opinião sobre tudo, cara. Cara, e grande parte das pessoas que hoje em dia tem raiva do feminismo, tem raiva por causa dessas pessoas. Então, tipo, eu acho que os próprios feministas deveriam tirar essas ideias de dentro do movimento. Para o feminismo se tornar uma coisa só boa. Cara, não tem uma menina que você converse que acha que, tipo, o feminismo é... Não, tem muita menina que acha que o feminismo é só bom. Mas, tipo, cara, se você mostrar para elas o que várias feministas estão defendendo, mesmo elas sendo feministas, elas vão achar um absurdo do caralho. Sobre o assunto do lugar de homem que eu ocupo, ok? Um lugar de privilégio. O mesmo lugar que você ocupa. Então, o machismo, ele está na estrutura da nossa sociedade. Como assim na estrutura? Mesmo que eu não seja aquele machista que a gente imagina que bate mulher, que deixa a mulher numa condição de submissão, covarde, mesmo que eu não seja esse machista, eu, sendo homem, sou machista. Porque eu uso o fruto de um sistema de privilégios. Eu ganho melhor que as mulheres, eu tenho mais facilidade de conseguir um emprego. Por exemplo, eu tive três filhos. Isso nunca foi um problema no meu emprego. Mas para uma mulher ter três filhos é bastante complicado. Tá, existem empregos que vão dar privilégios para homens. Existem empregos que vão dar privilégios para mulheres. Não existe essa de tipo, ah não, todos os empregos preferem homens. Por que vocês criam essa narrativa? Simplesmente não é verdade. E sim, os homens e as mulheres são biologicamente diferentes. O empregador vai ter que pagar uma licença maternidade e vai ter que afastar a funcionária dele. E isso é uma coisa real e que tem que ser debatida. A gente não pode só ignorar com, ah, o mundo tem que ser igual e cheio de flores e por isso a gente vai ignorar isso. Vai fazer com que vários empresários quebrem porque eles têm que ignorar isso com base em nada. Com base em nada. É muito discurso com base em nada. Óbvio, se uma mulher engravidar, a empresa é obrigada a pagar ela por quatro meses sem ela trabalhar. Exato. Isso é ignorado. Isso é tido como machismo. Isso é tido como machismo, mano. É uma questão contábil, básica. Se você tem um negócio e você depende do seu negócio para sustentar a sua família, você é machista porque você leva em consideração a realidade das coisas. Então, esse sistema, essa estrutura que é machista, ela favorece a mim. Então, eu sou machista, quer queira, quer não queira. Isso vale para você também, para todos nós homens. Então, só que houve um determinado momento da história que as mulheres disseram assim, não, isso não faz sentido, né? Nós temos que ter os mesmos direitos. E aí, nós somos então os opressores. Nós organizamos uma sociedade que é injusta. E elas lutam contra esta injustiça. Então, o machismo não é que um monte de homens se organizaram para isso. O mundo se estruturou dessa forma, porque sempre foi comandado por esses homens machistas. Agora, as mulheres, sim, elas se organizaram no que a gente chama de feminismo, que possui várias vertentes, e eu não vou entrar nesse mérito aqui, mas basicamente elas querem... Existem várias vertentes que discordam muito entre si sobre vários temas, mas eu vou fingir que é tudo a mesma coisa, que tudo concorda que é isso, porque eu sou um homem beta. Então, eu vou concordar com tudo que o feminismo fala, porque eu sou um beta. A emancipação. E a emancipação é elas conseguirem um mundo em que as coisas sejam tão justas para os homens como para as mulheres. Não é que elas vão oprimir os homens, mas ocupar o mesmo espaço que eles. E se essa emancipação é contra os homens, não faz sentido, por exemplo, que mesmo que eu seja um homem extremamente desconstruído e apoie as mulheres em todas as causas, eu não sou um feminista, porque a luta é contra o lugar que eu ocupo. Eu posso ser e sou um pró-feminismo, ou então um apoiador. Qual que é a diferença, na prática, qual que é a diferença se você chama pró-feminismo ou se é um homem feminista, assim, tipo, de verdade, mano. É só para dar o check na cartilha, porque você viu uma feminista falar isso, então você tem que abaixar a cabecinha e obedecer. Mano, só fala aí tua teoria que você defende, mas com alguma lógica, um resquício de lógica eu queria. Tá, e se vir outra mulher feminista e refutar essa outra mulher feminista fazendo o mesmo argumento que você? Pronto, bugou a sua cabeça, porque não existe lógica nenhuma nisso que você está falando. É, como se não pudesse também existir uma mulher machista, e tem várias aí, que defendem que os homens não são, sim, superiores, e devem, sim, defender as paradas, e, cara, existe de tudo um pouco. Tá, vamos para o próximo homem feminista. Muito interessante esse conteúdo. Se envolve num acidente, acaba se ferindo e ferindo outras pessoas e precisa de atendimento urgente? Sem problema, recebe atendimento médico imediato. A pessoa fuma cigarro durante a maior parte da vida e agora precisa de tratamento para câncer de pulmão. Claro, sem problema, vamos começar o tratamento hoje mesmo. Mulheres, a fim de suprir uma de suas necessidades fisiológicas básicas, fazem sexo, mas tomando aí todos os cuidados para não engravidarem. Mas acabam engravidando, mesmo não querendo. Ah, nesse caso elas se sujeitaram e não merecem nenhum suporte médico nem compaixão. É elas que lidem com as consequências. E aí, ainda acham que o movimento feminista não é necessário? Não entendi porra nenhuma do que esse cara tá falando. Esse cara tá em outra dimensão da minha. Então eu não consigo entender. Isso aqui é maluquice. Vamos ver esse cara aqui. Eu vejo uma mulherada aí no TikTok que fica falando muito sobre respeitar o corpo. Primeiro e a última vez que eu vou fazer um vídeo sobre esse cara. Você é muito desnecessário e irresponsável. Você usou a foto da Fernanda de fundo dando a entender que é ela que fala do corpo alheio, que é ela que faz bullying com corpos gordos. Tem que ter mais... Tá, calma. Deixa eu tentar me contextualizar nisso aqui. Tem essa Fernanda aqui, que é uma feminista. Daí tem o Matheus Huang, que fez um vídeo respondendo ela. E ela fala sobre quebra de padrões de corpos. E agora esse cara aqui tá entrando na discussão. Responsabilidade. Você tem 230 mil seguidores. E só num comentário do vídeo você disse que a imagem é ilustrativa. Sendo que nem todo mundo que viu o seu vídeo vai ver os comentários. O seu vídeo já tá com mais de 6 mil curtidas e muito mais de 10 mil visualizações. Fernanda, por causa desse seu vídeo, pode sofrer muito hate e até ser cancelada. Tá, mais um vídeo que eu não entendi porcaria nenhuma. Ah, tá difícil. Próximo homem feministo. Por que eu sou pró-feminismo? Vamos lá. Você não é pró-feminista, você é frouxo. Não sou pró-feminismo. Tá, temos um debate do nosso heterotope versus homem feminista. Isso aqui vai ser legal. Eu sou frouxo. Existem 4 tipos de homens. Tá, 4 tipos de homens. Ok. Tem os babacas. Número 1, babacas. Aí tem os homens de valor, né? Que cultivam princípios como coragem. Homens de valor. Não, não, tudo bem. Tô anotando aqui. Pode ficar tranquilo. Aí tem os frouxos, mas calma aí que eu vou chegar em você. Ué, mas eu não era o frouxo? Que homem? Tá gravando aqui. Por último, chegando em você, tem os homens pró-feministas. Tá, então eu não sou frouxo, eu sou pró-feminismo. Os homens pró-feminismo que são frouxos. Então nesse caso não seriam 4 tipos de homens, seriam 3. É o tipo de moleque que se uma mina ousar namorar e chegar um vagabundo e dar um tapa na bunda dela, ele vai olhar, vai sorrir e vai querer um tapa na bunda também, né? Ele é a favor da igualdade. Cara, isso não é nem argumentação. Mano, vocês estão fazendo a mesma coisa. Se ele tá tentando te humilhar, você tá tentando humilhar ele. Esse é o objetivo de todo esse TikTok. Você não é moralmente superior ao seu oponente, porque você fez a mesma coisa que ele. Nessa pseudo-argumentação, nesse pseudo-debate, posso usar a palavra pseudo quantas vezes eu quiser pra parecer mais inteligente. Eu sou um pseudo-youtuber. Tá, mas ok, vamos pro próximo pró-feminista. Espero que seja mais interessante. Vamos mostrar o quão grande os LGBT feministas e pessoas contra o Bolsonaro é. Vamos fazer esse vídeo com mais comentários do TikTok. Meta, 2 milhões. O cara tentou emplacar essa. O cara tentou meter essa pra conseguir engajamento. Galera, vocês odeiam o Bolsonaro? Todo mundo que odeia o Bolsonaro deposita 1 real na minha conta agora, só pra provar que você odeia o Bozo mesmo. E conseguiu, 19 mil comentários. 19 mil comentários de pessoas com cerebelo desse tamanho. Caíram nessa estratégia de marketing fajuta. Isso aqui é fajuto. Tá, aqui mais um debate. Mano, isso é sério? Seu argumento pra desqualificar o empoderamento feminino é falar que antigamente as mulheres criavam 10 filhos, faziam não sei quantas tarefas domésticas, hoje em dia as mulheres não fazem nenhuma tarefa doméstica, saiam pra trabalhar e deixam os filhos dentro de casa. Mano, você pensa nas coisas de falar. O empoderamento feminino tem a ver com a independência da mulher. Tá, mas isso realmente aconteceu. Antigamente as mães criavam os filhos e os homens saiam pra trabalhar. Muitas vezes isso acontecia, o que de certa forma faz bem pra criança passar mais tempo com a sua família. Aí veio toda essa onda do empoderamento feminino, jogou as mulheres pro mercado de trabalho e fez com que elas não criassem os próprios filhos. Porque elas tinham que trabalhar igual os homens para terem o mesmo prestígio na sociedade. Como se criar os filhos fosse algo de menos prestígio do que ter um trabalho. O que tem muita gente que vê isso, mas não sei se isso deveria ser visto assim. Enfim, mas também é importante o empoderamento feminino pra você colocar que as mulheres podem sim trabalhar, podem sim fazer outras coisas que não cuidar das crianças. Então cada um tem o seu ponto aí na história. As mulheres conseguirem direitos que até 100 anos atrás eram impossíveis de elas terem. A pisabó falava que quando elas eram... Realmente, mulheres eram muito mais desrespeitadas e menosprezadas no passado. E a nossa cultura está mudando isso pra aceitar as mulheres. Essa é a parte do feminismo que é boa, que faz sentido. E como todo movimento, como toda ideia, vão ter partes boas e ruins. Não adianta você ser doutrinadinho e achar... Ai, feminismo é só ruim. Ai, feminismo é só bom. Ela nunca pensava que as mulheres iam ter os direitos que elas têm hoje. O empoderamento feminino veio pra dar pra mulher a opção dela ser quem ela quer ser. Porque a gente precisa ser sincero, antigamente isso não acontecia. Enquanto o homem sai... Exatamente, dá o empoderamento pra mulher ser o que ela quiser. Só que também existe aquele empoderamento que faz com que a mulher não seja o que ela quer, na verdade. Ela precisa seguir as regras e o que uma feminista acha que ela tem que fazer. Viver a vida no feminist way of life. Existe um feminist way of life. Eu não estou maluco. As feministas querem controlar o pensamento das mulheres em muitas questões. E não fui eu que inventei isso, mano. Isso tá muito claro. Se você pega, elas ficam colocando várias regrinhas. De como uma mulher tem que tratar um homem. De como uma mulher tem que se vestir. Do que ela tem que fazer. Do que é mais ou menos digno uma mulher fazer. Então, tipo... Os dois lados querem impor coisas pras mulheres. Nenhum quer a liberdade plena dela pra ela decidir o que fazer. E daí, eu quero viver uma vida de uma mulher tradicional. Então, eu vou viver. E eu não sou menos mulher do que a mulher que sai pra trabalhar. Sabe? Querem masculinizar as mulheres. As mulheres têm que fazer o que os homens faziam antes. Pra quebrar o tabu. Porque se não quebrou o tabu, a vida dela foi inútil pra sociedade. É pra trabalhar, a mulher tinha que ficar em casa por dentro dos filhos e por dentro da casa. Você relacionar o empoderamento feminino com a má criação dos filhos é ridículo. Porque na história, os homens nunca foram questionados de não estarem presentes na vida dos filhos por trabalharem demais. Mas agora você quer usar... Alguém tinha que trabalhar nessa porra. E fazia mais sentido que fosse o homem, visto que a mulher é mais frágil. Visto que é mais perigoso uma mulher sair de casa. Então, ó... Esse patriarcado também protegia as mulheres de várias outras formas. Também quando a mulher engravida, melhor que seja ela que fica em casa. Não o homem que não engravida, que pode trabalhar sem nenhum risco pra criança. E eu desconfio que mulheres ainda consigam educar crianças melhores que homens. Porque elas geralmente têm uma habilidade sensitiva melhor. A mulher sabe cuidar mais, sabe entender, sabe prestar atenção. O homem é mais ignorante, tem mais raiva, tem mais testosterona. Então tem várias coisas que influenciaram pra nossa cultura funcionar desse jeito. Nossa, quase morri aqui. Mas é isso. Chega de homem feminista nas redes sociais. Cansei desse entretenimento. Foi muito bom enquanto durou. Discutimos várias coisas interessantes. E é isso. Se você quer se juntar à tropa, você que tá assistindo aí no YouTube, cola com a gente aqui no Twitch, que é muito mais divertido. Muito mais divertido não. Divertido de um jeito diferente. Então é isso. Twitch.tv barra mídia.bh Deixa um comentário, um like aqui embaixo. E até a próxima. Vamos ler um pouquinho do chat aqui. Igualdade feminista. Acusar todos os homens de abusadores em potencial. Ó, mulheres feministas, o movimento de vocês está com essa imagem, porque tem feministas que acusam todos os homens, mesmo os inocentes. O que faz com que nós, homens dessa geração, sejamos perseguidos por problemas e atitudes dos homens da geração passada. Vocês tem que ter muito cuidado aí com o que vocês defendem. Pra não gerar mais treta na sociedade.